Música No próximo domingo, dia 16 de dezembro, vocês poderão ver no céu o cometa mais brilhante que já passou próximo da Terra em 2018. Ele será tão brilhante que os cientistas estimam que sua magnitude chegue a 3. Esta é a previsão mais brilhante de passagens conhecidas e futuras deste cometa. Ele é bastante esperado pelos astrônomos, e isso porque pertence a uma pequena família de cometas que possuem um nível de atividade maior que o esperado para o tamanho do seu núcleo. Eles emitem mais vapor de água do que deveriam, o que os faz brilhar muito mais do que outros cometas do mesmo tamanho. Esse cometa foi descoberto em janeiro de 1948, e o seu tamanho é de aproximadamente 1,2 quilômetros de diâmetro, considerado pequeno para um cometa. E hoje, dia 13 de dezembro, ele estará mais próximo do Sol, mas somente no dia 16 é que ele estará mais próximo do nosso planeta, e por isso estará mais brilhante no céu. Ele passará a cerca de 11,5 milhões de quilômetros do nosso planeta, isso equivale a cerca de 30 vezes a distância que a Lua está da Terra. O cometa observado mais próximo de toda a história já registrada foi o D1770L1 Lexio, que chegou a menos de 6 vezes a distância entre a Terra e a Lua em junho de 1770, e que após isso nunca mais foi visto. O 46P é um cometa periódico e que completa uma volta em torno do Sol a cada 5 anos e 4 meses. Embora nesse domingo ele possa ser visível a olho nu, esse cometa não é facilmente visível aos olhos. Portanto, aproveitem esse momento único. E através dessa carta celeste, você pode achar mais facilmente o cometa 46P no céu. É claro, se você tiver um binóculo ou um telescópio, sua experiência será ainda melhor, principalmente se você mora próximo à cidade onde tem muita poluição luminosa. E você, já está se preparando para esse espetáculo no céu? Me conte aqui nos comentários! E se você gostou do vídeo de hoje, deixe aí seu like, compartilhe essa notícia com todos os seus amigos e familiares, assim todos poderão ter a oportunidade de participar desse momento tão especial. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Um grande abraço aos meus apoiadores pelo Apoia.se, muito obrigada por sua colaboração e se você também quiser me apoiar, vou deixar o link na descrição. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho